Fala meu povo, estamos agora com o seu TVC agora, né? Ao vivo da Honda Moto 3, aqui na Antônio Trajão dos Santos No centro da cidade, no coração de Três Lagoas, como eu prometi Atenção você do Novo Oeste que tá acompanhando a gente A galera do Paranapunga, Jardim Alvorada também Seu TVC agora ao vivasso, aqui da Honda Moto 3 Porque hoje tem lançamento especial Não é à toa que eu deixei o estúdio e vim aqui pra Honda Moto 3 Porque hoje é dia especial É o lançamento oficial do desafio Honda Que pode te presentear, que pode te dar de presente, meu povo 500 reais Só que você sabe que todo desafio que a gente lança aqui no TVC agora Vai ficando melhor a cada dia que passa Porque você sabe que vai acumulando De 500, pode acumular pra 520, 560, 580, 600 De 20 em 20, a gente pode chegar até 15 mil reais, se for necessário É o desafio Honda E olha, eu quero te fazer um convite Antes de a gente fazer aqui o lançamento oficial do nosso desafio Honda Eu quero te convidar pra dar um rolê pela loja A gente tá ao vivo aqui É a primeira vez que o TVC agora sai do estúdio E vem pras ruas Porque eu quero que você venha aqui Conhecer a Honda Moto 3 E presta atenção Por que que eu vim pra cá? Porque essa promoção será híbrida Será mista Você pode participar com a gente Através do WhatsApp Alô minha produção Pode colocar aqui o GC do desafio Honda Porque eu quero que a galera Já vá salvando na agenda Já vai anotando Já vai colocando no seu celular Porque você vai poder se cadastrar Pra participar do desafio Honda Através desse WhatsApp do desafio Honda Só que como eu disse É um desafio misto É uma promoção híbrida Porque se você vier pessoalmente Até a Honda Moto 3 no centro da cidade Você também pode se cadastrar Você também vai poder participar Aqui nós vamos ter uma urna Então se você vier visitar Se você vier fazer um serviço Se você vier fazer um orçamento Ou só parar aqui pra tomar um café Você vai preencher um cupom Colocando os seus dados E principalmente o número do seu telefone E toda sexta-feira Quem participar diretamente aqui da Honda Também será sorteado, contemplado Pra quem sabe participar do desafio Honda Agora o seguinte O povo em casa está se perguntando Mas Rudy, que bendito de desafio é esse? O que eu vou ter que fazer Pra concorrer a essa grana? Calma que eu vou te contar Mas antes, deixa eu chamar aqui meu camarada O Clodoaldo É isso mesmo, meu querido? Isso mesmo, amigos Clodoaldo é o seguinte Primeiramente Você está por dentro Do desafio Honda Eu estou vendo que você tem um envelope preto aqui O que tem dentro desse envelope? Rudy, aqui nós temos o número de uma placa Uma placa Aqui tem uma placa? Tem o número de uma placa É uma placa de uma moto De uma moto Esse tamanho, esse modelo, obviamente, que é de uma moto De uma moto E aquele que adivinhar o número Pode levar uma grana pra casa Então precisa acertar Atenção, meu povo Acertou a numeração da placa da sua Honda Leva o grana pra casa Leva a grana Semanalmente Teve um ganhador Primeiro sorteio vai ser Nós vamos abrir Lá com você Beleza Tá? Apareceu Você mandou seu WhatsApp Ou vê na concessionária Preencheu o seu cupom Você adivinhou o número Você ganhou Então olha só Lembra que eu falei pra vocês Essa promoção será mista Então o pessoal pode mandar WhatsApp pra gente Nesse número do desafio Honda Salva esse número Vai se cadastrar Correto? Correto Aí Todo dia nós teremos um participante Alguém tentando acertar a numeração da placa Perfeitamente Acertou a numeração Não tem choro nem vela Leva a grana pra casa Leva a grana pra casa E vai poder vir na concessionária Adquirir o seu consórcio Olha aí ó Tá vendo? Agora o seguinte Quem vier na loja Sei lá Tomar um café aqui com o Clodoaldo Fazer uma visita Um orçamento Um serviço Comprar uma moto Enfim Um consórcio Que hoje em dia É o melhor negócio Vai poder preencher um cupom também Nossos clientes Amigos Clientes antigos Clientes que nunca visitaram Nossa concessionária Também poderão participar LED Todos Viu só minha gente Então é o seguinte Você vem na Honda Passa aqui Sem compromisso Tá rolando pelo centro Para aqui E aí falou Olha Eu quero participar do desafio Honda Como eu faço Clodoaldo Toda a galera aqui Vai te encaminhar então Pra preencher o cupom Nesse cupom A pessoa vai colocar ali Os dados O telefone principalmente Tem que ter o telefone Tá minha gente Seu nome e o seu telefone Porque aí nós Vamos ligar pra você E você vai entrar ao vivo No TVC Pra tentar Acertar a numeração da placa LED É isso mesmo É importante frisar Que Caso não tenha um ganhador Diariamente Esse valor aumentando Tá Sim Então teve um ganhador Ok Leva o dinheiro pra casa Não ganhou Semanalmente Diariamente Na verdade Haverá um aumento E isso pode chegar A um valor ainda maior Tá São os clientes Que vem na consenária Fazer o serviço Tem a nossa boutique Vem tomar um café Um cliente Vem fazer uma avaliação Tá Vem adquirir a sua moto No consórcio Fazer um processo De contemplação Tá concorrendo Ele vem aqui Procura a nossa equipe Preenche o cupom Tá valendo Viu só minha gente Deixa eu ajeitar meu fone Aqui Que esse Abençoado Desse fone aqui Tá caindo no meu ouvido Ó Então vamos lá Recapitulando Vamos dar um rolê aqui Clodo Mostra a loja Aqui ó Uma loja bonita Ampla Espaçosa Olha Que moto que é essa aqui Fala pra mim Essa gigante aqui Essa monstra aqui Que moto que é essa Essa aqui é uma Atray Uma nossa XR300 Tá Um conceito Que ela entrega Muito conforto E principalmente Estabilidade Segurança na frenagem Uma moto Com a suspensão Mais alta Prolink Robusta Robusta Motor 300 Cilindrada Essa moto É famosíssima Justamente por conta Da performance Dela Tá Ela tem Painel blackout Com verdadeiro Computador de bordo Com consumo Médio instantâneo Freios ABS Nas ambas as rodas Tá Então segurança Três anos de garantia É com esse modelo Me chama atenção Você falar Hoje de uma moto Com ABS Porque isso Isso representa Tecnologia de ponta Implantada Numa moto Que é Pro dia a dia Pro dia a dia Bem lembrado Que você falou Até porque é uma média Cilindrada E geralmente Essas motocicletas Média cilindrada O pessoal usa no dia a dia Usa o urbano Esse modelo específico Dá pra usar Em terrenos Acidentados também E ela tem muita tecnologia E a Honda Pensa muito Na questão de segurança Então por isso Que ela é um modelo Mais completo Com freio a disco E ambas as rodas Então nós estamos falando Aqui de uma moto Gente Trezentas cilindradas Ela tem uma Uma potência Muito bacana Pra estrada Pro asfalto E não vai te deixar Na mão Mas nem jeito nenhum Ela vai te deixar Na mão por exemplo Se você precisar Pegar um terreno Aí de terra Por exemplo Que ela também É feita pro barro Também é feita pro barro E outra Com bastante conforto Você pode perceber O assento dela Em dois níveis É um formato Anatômico Onde tem conforto também Não só para o piloto Mas principalmente para o garupa E ainda você tem a opção De colocar bauletos Pra uma pequena viagem Alguma coisa você queira fazer Vai ser bem atendido Agora o seguinte Aqui na loja também Quem passa aqui pra conhecer Vai achar aqui Uma É uma Árvore de Natal De capacetes Por que que eu te trouxe aqui Porque o pessoal em casa Muitas vezes Não se atenta Porque aqui na lateral Aqui na lateral direita Tem uma boutique completa Então aos amantes da moto Pra você que gosta De fazer trilha Pra você que gosta De viajar Pra você que só quer andar Com estilo bacana Diferenciado No dia a dia A Honda Moto 3 Aqui de Três Lagoas Também oferece Uma boutique completa O que que o pessoal Vai encontrar ali por exemplo Olha só Aqui na concessionária Nós temos um diferencial Em relação aos produtos Que a gente vê Na nossa boutique Nós fizemos uma reinauguração No início desse ano E nós temos Produto da Alpinestar Da Tuto Isso inclui Luva, jaqueta Nós temos capacete LS2 No Risk São marcas conceituadas De qualidade Uma vida útil Diferenciada Além das condições E facilidade de pagamento Você tem que Vir aqui em nossa loja Nossa boutique Pra poder conhecer Roupa casual Inclusive infantil Também, tá Uma linha completa Com um lanaipe Bem diferenciado Em relação aos produtos De entrada E qualidade diferenciada Gente, então olha só Eu vim aqui Pra fazer o lançamento Oficial do desafio Honda Mas eu não poderia Deixar de dar um rolê Pela loja De conhecer um pouco mais De mostrar pra vocês Do outro lado também As qualidades E todo o atendimento Que a Honda tem Já é uma loja Extremamente tradicional Em Três Lagoas Todo mundo conhece Olha, eu acredito Que todo mundo Que tem uma Honda Em Três Lagoas Comprou por aqui Ou essa moto Saiu daqui De tanta tradição Que a Honda Moto 3 Tem aqui em Três Lagoas É o seguinte A gente também Não pode deixar de falar Daquelas formas de pagamento Porque hoje Você tem que ter opções Pra quem Tá querendo comprar Porque tem quem Não está com pressa Quer ter, por exemplo Um bem como esse Como investimento Como investimento Eu particularmente Aconselho o consórcio Não deixa de ser um investimento Agora tem quem Por exemplo Esteja com um pouco Mais de pressa Às vezes quer pro trabalho Quer pro dia a dia Quer pra se locomover Dentro da cidade A gente sabe que uma moto dessa Por exemplo Uma 150 Essa é 150, né? 160 160 Ó, já aumentou É verdade A nova geração É 160 cilindradas Essa pro dia a dia Ela tem a agilidade Que você precisa Tem a economia Que você procura Tem tudo isso Pro dia a dia E aí eu quero uma dessa Rápida Eu preciso pra ontem Aí tem opção também Temos Essas opções Você pode adquirir Como você falou Pelo consórcio Inclusive pra você Que tem o seu filho De 16 anos Já é possível Adquirir a sua cota de consórcio E você fazer uma compra Programada Você já faz um planejamento Onde você não paga juros Você pode escolher A alternativa De já pegar a documentada Aí eu quero essa moto Um pouquinho mais apto A gente tem uma linha De crédito a oferecer Dependendo do perfil Do cliente Às vezes você faz 100% financiado Uma moto E até em 48 meses Nós temos nova modalidade No cartão crediário Que vai do perfil Do cliente Que você compra No cartão Em até 48 vezes Ainda temos Uma parceria Junto a Caixa Econômica E o Banco Pan Que você pode usar O seu fundo de garantia Olha que demais É isso mesmo Você pode acreditar Você consegue antecipar Ali o seu FGTS Pra fazer então Dar uma entrada Por exemplo Você dá uma entrada Ou dependendo Na quantia que você tem Nós vamos abaixar Seguinte Desconto especial Para quem acompanha O TVC Agora Tem que falar Que assistiu no TVC Tem que falar Que é amigo FM 106.5 Porque nós também Estamos transmitindo Pela rádio Estamos ao vivo Pelo Facebook Então você imagina A quantidade de gente Que está te ouvindo agora Miguel Sensacional Nós estamos aqui Temos uma equipe Totalmente preparada E você citou agora há pouco Todo mundo que tem uma Honda Provavelmente comprou aqui Tá pessoal Nós compramos a sua moto Nós pegamos como parte De pagamento Nós avaliamos Um lance no consórcio Ou você quer financiar Ou quer pagar No cartão de crédito Então vem até a concessionária A gente faz avaliação Andou sua semi nova E quem sabe Você sai com dinheiro Ou sai com uma moto Zero quilômetro também E olha minha gente Tudo bem Estamos aqui dando uma passeada Pela loja O pessoal trabalhando Ali no fundo Aqui atrás Olha Você passa pela boutique Quem passa por aqui Tem a boutique Bonita Bacana Várias opções De capacete Jaqueta Camiseta Calça Luva Tudo isso E lá nos fundos Tem a A oficina Onde faz todo tipo De serviço Desde uma manutenção Pequena A fazer também Por exemplo Aquela revisão Bacana Completa Desde pastilha de freio Pneu E tudo mais Ou seja O cliente Honda Ele jamais vai ficar Desamparado Caso precise de qualquer Tipo de serviço Nós temos uma equipe Treinada pela fábrica É um grande diferencial Da concessionária Porque realmente Você sai com a sua motocicleta Inclusive a gente fala Sobre troca de óleo Cada modelo Tem um tipo De óleo específico E onde a nossa equipe É capacitada Com a mão de obra E também as especificações Para que você tenha Vida útil Durabilidade Na sua motocicleta E nós temos aqui O nosso projeto De ciclo de vantagem Também Que você que é cliente Ou que ainda vai ser Nosso cliente Você tem um benefício De desconto Na aquisição da sua moto E descontos gradativos Em todas as revisões E olha É o seguinte Eu estou aqui de olho Estou aqui de olho Na galera do Facebook Que a gente está transmitindo Então um abraço aqui Para Antônia Oliveira Cleide Silva Suzete Moraes Cleide Silva Tainara Moreira Um abraço para a galera Que está acompanhando a gente Pelo Facebook Pela Cultura FM Hoje então Lançamento oficial Do Desafio Honda Lance inicial Do valor inicial Do Desafio Honda 500 reais Quer ganhar 500 Então Para você fazer Para você levar Essa grana para casa Você precisa participar Do Desafio Honda Hoje é o lançamento oficial Anota o número Que nós estamos colocando Para você aqui na tela Para você se cadastrar Você precisa mandar O seu nome completo E pronto O seu bairro também Vamos falar o bairro também O bairro também O pessoal do marketing Está dizendo aqui Nome e bairro Nós vamos ligar Para você E ao vivo Você vai ter que acertar A numeração Dessa placa Por favor Meu querido Clodoaldo Segura para mim Por favor Eu fui autorizado Pela Honda A abrir A placa Eu vou mostrar A placa Para a galera Só Para vocês Entenderem Tem que acertar A numeração Da placa O pessoal achou Que eu ia mostrar Os números já Né Gente Eu não faço Ideia Quais são os números Que estão aqui Na nossa placa Não tenho ideia Clodoaldo Sabe não Não Também não Ainda não Vou saber Quando tiver um ganhador Então é o seguinte Essa placa A partir de hoje Fica aqui Na Honda Moto3 Ignis Minha linda Por favor Traga aqui A nossa urna Traga todos os apetrechos Por favor Pronto Vou entregar aqui Na mão do Clodoaldo A Ignis Nossa Executiva de vendas Tudo bem Ignis Tudo bem A Ignis também A gente ajudou a gente Na formatação Desse desafio Por que essa urna aqui Se você Estiver passando aqui Pela Antônio Trajano Do Santos Por exemplo No centro da cidade E parar aqui Na Honda Moto3 Pode ficar aqui Ignis Fica aqui Fica aqui Não vai embora não Não fuja Você pode entrar Sem compromisso nenhum Você vai preencher O cupom Com seu nome E telefone É importante Você colocar o telefone Toda sexta-feira Nós Nós vamos Vir aqui Pegar um cupom desse E ligar Para um Para um Cliente Para um amigo Da Honda Que passar aqui Correto Exatamente E você vai participar Ao vivo no TVC Acertou a numeração Leva a grana Para casa A partir de hoje Então nós vamos Lacrar essa placa É isso né Exatamente Perfeito É isso aí São apenas Três pessoas Três pessoas Que sabem A numeração Da placa Eu não sou uma delas Infelizmente Senão eu dou Eu falo que eu não sirvo Para isso Porque eu acabo entregando Eu ajudo a galera Muito fácil Você Eu acabo falando Numeração Eu dou dica Sem querer eu dou dica Eu também não sei Não estou sabendo Eu também tenho essa mania De querer dar dica Então A gente é muito bonzinho Então Melhor saber Então a partir de agora Vamos fechar a placa Estaremos então Lacrando a placa Correto Cadê o O saquinho aí O pacotinho A partir de agora A placa Entra aqui Será lacrada Com aquele Com aquele Lacre lá De Forca Gato E só iremos Abrir esse pacote Em Forca Gato O que eu falei Meu diretor O diretor está falando Na minha orelha aqui É em Forca Gato Falei isso Não falei isso É o nome popular É o nome popular Você lacra mesmo Forca Gato O diretor está brigando Comigo aqui na orelha A partir de hoje então Damos por aberto Desafio Ronda Para participar Você pode mandar O seu nome completo E o seu bairro Neste número Do desafio Ronda Ou passa pessoalmente Aqui na Ronda Na Antônio Trajando Santos No centro da cidade E coloca o cupom Aqui nessa urna Porque toda sexta-feira A gente vai participar Ao vivo Aqui da Ronda E logicamente Ligar para você E quem sabe Você leva essa grana Para casa Fechado então Fechado Clientes e amigos Estamos aguardando Eu não sou o cliente ainda Você pode passar aqui Preencha seu cupom Para concorrer Ignis Damos por aberto Então o desafio Ronda Abertíssimo Vamos lá A partir de agora É com você Meu querido Minha querida Desafio Ronda No ar É só você mandar Mensagem para cá Com seu nome completo E o seu bairro E você vai participar Ao vivo Aqui do TVC agora E se acertar A numeração da placa Leva R$ 500 Para casa Se não sair Vai acumulando R$ 520 540 560 600 Não tem limite O céu é o limite Muito obrigado A todo mundo Que esteve com a gente No TVC Desta segunda-feira Abrindo a nossa semana Com esta grande novidade Com esta grande notícia Que é o desafio Ronda Clodoaldo Muito obrigado Meu irmão Nós que agradecemos Estamos aguardando todos Boa sorte Igues minha querida Tamo junto Obrigado Boa sorte aí Para vocês galera E lógico Vem para a Ronda Vem participar do desafio Ronda Vem conhecer Toda essa produção Toda essa Toda esses produtos Essa gama de produtos Muito legais Todo mundo Convidado para vir conhecer A Ronda Moto 3 E a partir de agora Está no ar O desafio Ronda Tchau tchau meu povo Fica com Deus Até amanhã E agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro E agora